Atividade prática, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar com vocês. Beleza. Então aqui, eu ainda não, ou já postei, já postei lá no Moodle, tá? Essa correção da atividade prática. Então eu tô terminando de fazer as correções, tá? Então eu quero ainda hoje, depois que a gente acabar a videoaula aqui, postar as notas de vocês ali nessa atividade prática, tá? Mas já adianta que todo mundo foi muito bem, tá? Só comentar ali, né, alguma coisa importante. Então, como a gente tava trabalhando pelo método de sistema de custeio direto ou variável, né, a gente tinha que ter em mente que somente os custos variáveis é que eu iria utilizar para fazer o meu cálculo do custo dos produtos vendidos, tá? Os custos fixos, na sua totalidade, eles ressomariam as despesas e entrariam lá no resultado, tá? Então eram 11 respostas, tá? Que tinha atividade prática. Era o custo unitário, era o resultado aqui do exercício de forma matemática e depois os lançamentos contábeis, aonde eu achava também o mesmo resultado, só que de forma contábil, tá? Tanto na número 1, como na número 2 e nas outras questões aqui. Aliás, isso aqui é só duas questões, desculpa, né? O exercício que tinha quatro. Tá? Tanto na número 1, como na número 2, tá? Os poucos erros que tiveram, tá? Eles se originaram do seguinte. Alguns alunos não calcularam o lucro de forma matemática, somente de forma contábil. Ou vice-versa. O lucro que eu digo o resultado, tá? Porque alguns dava prejuízo. Tá? Então, este foi os únicos erros, assim, que nós tivemos dentro da atividade prática. Tá? Mas assim que eu conseguir liberar as notas daqui um pouco mais, vocês podem verificar, ver lá a correção e se acharem que foram prejudicados ou que ganharam nota a mais, é só entrar em contato que a gente ou corrige novamente ou desconta a nota a mais que possivelmente vocês tenham tido. Eu sei que ninguém se apropria indevidamente da nota, né? Então, se eu corrigir de forma incorreta o erro, então, digam, né? Para a gente descontar a nota. Mas eu acho que não. Tudo foi tranquilo, tá? Verifiquei lá direitinho. E está ali. Bom, atividade prática era isso. Tá? Eu acabei de compartilhar aí no grupo do ATS, tá? O nosso cronograma, porque hoje é o 15º encontro, D20. Lembrando que o 20º encontro, ele é o grau C, então, a gente vai ter basicamente só 4 encontros ou um mês, praticamente, para terminar essa disciplina, tá? Então, hoje, a gente vai ver um outro sistema de custeio, que é o sistema de custeio por absorção. Tanto hoje como na segunda-feira que vem, vamos ter uma atividade prática também referente ao sistema de custeio por absorção. E depois, lá no dia 23 e no dia 30 de novembro, a gente vai ver o sistema de custeio por atividades, ou ABC, como ele é conhecido, onde também nós vamos ter outra atividade prática. Então, a gente vai ter mais duas atividades práticas, 15% cada uma. E lá no início, na primeira e segunda-feira de dezembro, que é o dia 7 de dezembro, a gente vai ter a nossa ativare de grau B. Então, a gente vai ter quatro atividades práticas, cada uma valendo 15%, então, vai dar 60% da nota do grau B, que eu já tinha falado, né? Estou relembrando apenas aqui. E mais a ativar, valendo 40% do grau B, tá? Então, quando eu postar hoje as notas ali, compartilhar, eu vou colocar já as notas do grau A, as notas da primeira atividade, dessa segunda, e o quanto você já tem lá no grau B, para vocês irem jogando ali com a estratégia das questões, tá? Lembrando que, se a pessoa não conseguir, por um motivo ou outro, enviar atividade prática, seja por um motivo justificável, claro, né? O peso lá da ativar poderá ser maior, dependendo da justificativa ali de vocês, tá? Então, falado isso, deixa eu fechar aqui a correção da ativar e abrir a aula de hoje. Pega, então, aí a atividade, atividade não, material, por favor, tá? Deixa eu carregar aqui no tamanho maior, para facilitar a visualização. E vamos entrar, então, num novo sistema de custeio, tá? Então, vou compartilhar com vocês aqui. Beleza, então, está aqui. Então, como a gente viu lá, duas semanas atrás, tá? A gente tem alguns métodos de custeio que são utilizados para o cálculo do custo, tá? Os principais, então, são esses três que a gente vai ver, né? O custeio variável, que a gente já viu, o custeio por absorção, que a gente está vendo hoje, e o custeio por atividades, que a gente vai ver daqui a duas semanas, tá? Tá, relembrando, então, o que é um sistema de custeio? É a forma como eu identifico esses custos e calculo no resultado, tá? Como a gente viu, o custeio variável é uma técnica onde somente o custo variável é reconhecido como custo. O custo fixo é somado às despesas e colocado lá diretamente no resultado. A gente também viu que o custeio variável, ele não é aceito pela Receita Federal, pelos órgãos de fiscalização, mas ele é útil para o uso gerencial, para o cálculo gerencial de custos, tá? Para análise de custos. Hoje, a gente vai ver o método que é o mais utilizado por todas as organizações, que é o custeio por absorção. Então, ele é aceito pela Receita Federal e ele, de forma mais justa, claro, contempla o uso dos custos variáveis e dos custos fixos na composição dos custos das empresas, tá? Então, como a gente vê aqui no material, eu botei a letra B, né? Porque a letra A é o custo variável que está no material anterior, ele reconhece, ou seja, são apropriados aos produtos fabricados, tanto os custos variáveis quanto os custos fixos. Então, não tem aquela questão lá de cada um no seu quadrado. Os dois custos são juntos, misturados e colocados no resultado. O detalhe é que os custos fixos são apropriados por meio de rateios. Então, isso aqui também relembrando aquilo que vocês já estão fazendo desde o grau A, que é o rateio. Pegar um critério, né? Seja o percentual da mão de obra, percentual de horas trabalhadas, percentual de custos variáveis, né? De matéria-prima e fazer o rateio proporcional. É aquela regra D3, né? Percentual. Então, a única diferença, então, em relação ao custo variável é que aqui eu pego o custo fixo, coloco junto e faço esse rateio, tá? Então, já vamos de imediato aqui para um exemplo, tá? Na verdade, esse exemplo e os exercícios, eles são os mesmos que a gente usou lá para o custo variável. Na semana que vem, a gente vai fazer uma comparação entre os dois para identificar as diferenças, tá? Claro que os valores, os resultados serão outros para cada sistema de custeio. Então, vamos ao primeiro exemplo, tá? Determinada indústria, então, apresentou os seguintes dados aqui na composição de custos, né? Custos variáveis, custos fixos, despesas, produtos acabados, os metade dos produtos acabados foram vendidos e aí eu tenho que calcular o custo unitário e o resultado do período, tanto de forma matemática, né? Esse resultado, quanto de forma contável através dos lançamentos. Então, a primeira coisa é calcular o custo unitário. Se eu estou trabalhando com o sistema de custeio por absorção, e a gente já viu no conceito, eu tenho que pegar os dois tipos de custos, os custos variáveis e os custos fixos, e somá-los para descobrir o custo total utilizado na produção dos produtos. Então, para eu descobrir o custo unitário, eu somo os 100 mil dos custos variáveis e os 60 mil dos custos fixos, que vai dar 160 mil, e vou dividir pela quantidade de produtos produzidos, 10 mil unidades, conforme a questão nos informou. Se o meu campo está correto, 160 mil dividido por 10 mil dá 16 reais. Então, de acordo com o sistema de custeio por absorção, o custo unitário desse produto, nesse primeiro exemplo, é de 16 reais. Por que o nome do custeio é custeio por absorção? Porque ele está absorvendo, ele está diluindo os custos fixos junto com os custos variáveis, que é basicamente a matéria-prima de um produto. Por isso que o nome é por absorção, ele está absorvendo todos os custos, certo? Eu vou seguindo aqui, se alguém tiver uma dúvida, é só abrir o microfone e perguntar. Ou então, na hora que eu terminar o exemplo, eu pergunto se alguém tem alguma dúvida, como a gente faz sempre. Continuando então aqui, já fiz o cálculo do custo unitário e agora vou fazer o cálculo do resultado do período. Então, o resultado do período, claro, é daquela forma bem simples, né? Vou pegar o valor das vendas, diminuir o custo dos produtos vendidos, menos as despesas. Importante aqui que no custeio por absorção, são só as despesas mesmo, não precisa somar o custo fixo, como eu fazia lá no custeio variável, tá? E vou achar o resultado, se vai dar lucro ou prejuízo. Então, vendas. 150 mil, a informação que foi fornecida aqui no cabeçalho da questão. Aqui agora, isso aqui que é a parte mais sensível do cálculo. O custo dos produtos vendidos. Então, lembrando que o custo de produção é toda a produção. Custos fixos e variáveis, 160 mil. Agora, o custo dos produtos vendidos são somente os valores dos produtos que foram vendidos, como o próprio nome diz. Então, eu tenho que estar atento para qual percentual de produtos foram vendidos. Então, aqui no exemplo, está dizendo que eu vendi 50% desses produtos. Então, eu tenho que reconhecer apenas 50% do custo total como CPV, como custo dos produtos vendidos. E, se não me engano, 50% de 160, que é a metade, é 80 mil reais. As despesas, 20 mil, como está informado ali. Então, 150 menos 80 menos 20, vai sobrar 50 mil positivo. Se sobrou 50 mil positivo, é lucro. Azul. O azul sempre é positivo, né? Quando der prejuízo é vermelho, porque o vermelho é ruim. O azul é o bom. Então, deu lucro aqui de 50 mil reais. Então, esta foi a forma matemática de calcular tanto o custo unitário, quanto o resultado do período, usando o custeio por absorção. Temos aqui uma informação, né? Só reforçando aquilo que a gente viu, que tanto os variáveis como os fixos são utilizados, né? Tanto no custeio total como no custo dos produtos vendidos. Muito bem. Seguindo ainda no exemplo, temos os nossos tradicionais lançamentos contábeis, os razonetes, que eles não diferem muito do que aquilo que a gente já vinha fazendo. O único detalhe que eu tenho que prestar atenção aqui é que os custos fixos agora, eles fazem parte do custo dos produtos. Então, eu tenho 100 mil aqui dos variáveis e os 100 mil dos custos fixos. Então, eu vou abrir o razonete com 100 mil dos variáveis, 60 mil dos fixos, 20 mil das despesas. Para eu calcular o custo dos produtos acabados, então, eu tenho que trazer os 100 mil, Então, por isso que eu vou acreditar aqui, e os 60 mil, por isso que eu vou acreditar aqui. E trazer débito e débito dos custos variáveis e dos custos fixos. Quanto dessa produção acabada é que vai sair para o razonete de custo dos produtos vendidos? Os 50%. Então, 160 mil a metade, 80 mil. Então, lembrando que eu tenho que fazer o saldo final, apurar o saldo final, que nada mais é do que 160 mil menos os 80 mil. Como o valor a débito é maior, o saldo final fica no lado do débito, 80 mil. Os 80 mil aqui que eu acreditei, eu vou ter que debitar em algum local. E esse local se chama custo dos produtos vendidos. Então, aqui não é nada novo para vocês até agora, até essa nomenclatura. É só o cálculo mesmo que é diferente. E para eu apurar agora o resultado do exercício na forma contábil, eu tenho que primeiro abrir o razonete das vendas e lançar os 150 mil aqui a crédito, que a receita é o crédito da situação. E depois abrir o resultado da apuração do resultado do exercício. Que vai estar, vou trazer para cá os 150 mil das receitas de vendas, os 20 mil das despesas, daqui de cima, rosinha, e os 80 mil do custo dos produtos vendidos. Com isso, eu vou ter 20 mais 80, 100 mil no débito, 150 mil no crédito. Saldo final, 50 mil. Como o valor do crédito é maior, saldo final a crédito. Se o saldo final é a crédito, é lucro. Que a receita foi maior que os custos e as despesas. Então, tanto contabilmente, achei 50 mil de lucro, quanto matematicamente, achei 50 mil de lucro. E só aprendo parênteses sobre atividade prática, pessoal. Eu falei nas outras aulas que o resultado matemático tinha que ser igual ao resultado contábil. Até para ver como se fosse uma prova real, para ver se vocês acertaram um ou outro. E alguns alunos deixaram o resultado matemático diferente do contábil. Então, cuidado. Se deu diferente, algo está errado. Ou o lançamento contábil, ou o cálculo matemático. Então, por isso que um ajuda o outro aqui nesse exercício. Em relação a esse exercício 1 aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Beleza. Seguindo, então, aqui. Vamos ver quem é que falou aqui. Camila Pital, tudo certo? Beleza. Então, vamos continuar o meu exemplo. Um novo exemplo aqui. Exemplo 2. Então, o exemplo 2 tem dois produtos. Então, o produto A e o produto B. Então, cada um tem as suas informações aqui. Tanto de custos variáveis, de custos fixos, de despesas. Também, né? De produtos acabados e percentual e valores de vendas. Certo? Muito bem. Então, quando eu tenho mais de um produto, além do custo unitário, eu tenho que calcular o resultado para cada produto e o resultado geral do período. que é a soma de todas as vendas e de todos os custos de todos os produtos. Também, alguns alunos na atividade prática esqueceram de fazer o resultado geral do período. Tá? Então, cuidado. Não se esqueçam nas próximas. Então, de forma matemática, então, vou calcular. Então, lembrando, como eu estou usando o custeio por absorção, sempre relembrando, o custeio da absorção é aquele que, no dia a dia, as organizações usam. Elas usam ou é absorção ou é atividades, que é o que a gente vai ver na semana aqui, na outra semana. Só que o atividades, ele tem algumas características mais precisas, que às vezes muitas empresas não alcançam. Então, a grande maioria usa esse sistema de custeio por absorção, com rateios. Tá? Então, voltando ao exemplo. Então, produto A, 80 mil reais. Onde servem esses 80 mil reais? 50 dos custos variáveis e 30 mil dos custos fixos. Dividido por 2.500 unidades, que é a quantidade de produtos produzidos, o custo unitário do produto A, 32 reais. Custo unitário do produto B, 80 mil também. Por quê? Porque é 70 mil de variáveis e 10 mil de custos fixos. 80 mil, dividido por 4 mil unidades fabricadas, é um custo unitário de 20 reais. Então, aqui, já resolvi a parte do custo unitário. Tá? Muito bem. Agora vou ao resultado do período, também de forma matemática. Então, produto A, venda 100 mil reais. Lembrando que essas vendas, elas estão informadas aqui. Tá? E eu vendi 75% dos produtos. Então, se o meu custo total do produto A era 80 e eu vendi 75%, 75% de 80 é 60 mil reais. Beleza? Despesas foi informado lá o 8 mil, então, 100 mil menos 60 mil menos 8 mil dá um valor positivo de 32. lucro em taxidepositivo de 32 mil reais para o produto A. Produto B. Então, venda 70 mil, lembrando que foi informado aqui, venda 70 mil e eu vendi 90% dos produtos B. Tá? Então, 70 mil. Se o custo do produto B foi 80 mil e eu vendi 90%, que é um custo dos produtos vendidos foi 90% de 80 mil, 72 mil reais. E as despesas? 5. É 5 as despesas? 5 mil. Isso aqui, ó, informado aqui. Tá? Então, 70 mil menos 72 menos 5 vai dar um prejuízo, um valor negativo de 7 mil reais. Se se dá valor negativo, é prejuízo de 7 mil reais. Então, tivemos lucro no produto A, prejuízo no produto B. E agora, o resultado geral do período vai me apontar que as vendas é a soma dos dois produtos, 100 mais 70, o custo dos vendidos é a soma dos dois custos, 60 mais 72 e as despesas são a soma das duas despesas, 8 mais 5. Então, vai dar um resultado positivo, ou seja, um lucro de 25 mil reais no total de todos os produtos. Então, apesar do produto B estar me puxando para baixo o prejuízo, o produto A está compensando esse prejuízo e ainda me dando uma sobra de 25 mil reais. Então, de forma matemática, esta é a forma de eu calcular o custo unitário e os custos e o resultado por produto e geral. incontabilmente é aquela mesma coisa que a gente já viu antes. Sempre lembrando que a única diferença é que o custo fixo nesse sistema ele é considerado custo, então eu tenho que trazer o custo fixo, desculpa, o custo variável e o custo fixo para o razonete dos produtos acabados, tanto do produto A como do produto B e aplicar os percentuais para eu poder saber quanto será creditado nesse razonete e quanto será debitado no custo dos produtos vendidos. Feito isso, é fazer a apuração do resultado normal como a gente fez, trazendo a despesa e o custo dos produtos vendidos. e aí olha que agora deixa para ver se está certo ou está errada, aquela prova real como eu disse. No produto A eu tive mais valores a crédito do que a débito, então se deu um saldo final a crédito é porque foi lucro, igual a forma matemática que a gente calculou anteriormente. A mesma coisa o produto B, se deu um resultado maior a débito do que a crédito, ele me deu um saldo final a débito ou devedor. E aí significa que eu tive um prejuízo de 7 mil, tal qual a gente achou também de forma matemática. E fazendo o razonete geral que eu tenho que fazer também, não esqueçam disso, trago para cá todos os custos e todas as despesas e para cá todas as vendas e vai me dar um saldo a crédito porque as vendas são maiores que os custos e as despesas, me deu um saldo a crédito de 25 mil, então lucro de 25 mil de forma geral, tal qual achamos na forma matemática. por isso é muito importante mesmo quem não é de contabilidade fazer corretamente a forma matemática porque depois aqui é igual é razonete débito e crédito lançamento simples aqui, então é grande dica para vocês não erraram. Sobre esse exemplo dois aqui, alguma pergunta, alguma dúvida, curiosidade? Nada? Então, continuando, tá? Então, aqui um pequeno resumo, tá? Para parte teórica, tá? Eu sou só tranquilo aqui, tudo certo, né? Olha, não soube falar, mas você é só a melhor turma que eu tenho nesse semestre aqui, na segunda-feira, tá? Então, não é fácil elogiar, mas já estou elogiando vocês aqui, tá? Na segunda-feira, nesse semestre, vocês são os melhores. Bom, o que é que acontece aqui, né? Parte teórica aqui, lá para a nossa ativagem, lembrando que ativagem serão questões teóricas, né? Para finalizar a disciplina. Então, quais são as características do custeio por absorção? Então, ele atende ao princípio da competência, ou seja, todos os custos são apropriados aos produtos, tá? E lançados no resultado somente quando são vendidos. Então, por isso que ele é um sistema de custeio aceito, porque ele respeita o princípio da competência, que é uma regra contábil, né? Um princípio contábil, tá? Como eu disse aqui, ele é aceito pelo fisco, tendo em vista que os custos de produção são transferidos ao resultado no período em que são vendidos. Então, se vocês puxarem um pouco da memória, lá no custeio variável, o custo fixo ia todo para o resultado, independente se o produto era vendido ou não. Então, eu tinha um resultado menor, e isso na próxima aula a gente vai ver a comparação entre os dois sistemas, tá? E, claro, que onde tem rateio, tem arbitrariedade, porque eu vou definir como que eu vou ratear esse custeio. Então, um aspecto negativo ou inconveniente do custeio por absorção é o rateio desses custos fixos ou indiretos, né? Como a gente já tinha visto lá no grau A, tá? Mas, lógico, né? É aceito. Não tem muito o que fazer. A gente não vai conseguir um custeio 100%. Como eu digo, né? Não percam o sono calculando a vírgula por vírgula os custos, tá? A gente tem que chegar próximo do resultado e definir o critério. Então, se eu for ratear, tem que definir. Rateei de acordo com a mão de obra ou rateei de acordo com as horas trabalhadas. Então, isso é importante. Agora, se a minha empresa faz desse jeito ou a empresa faz ou outra empresa faz de outro jeito, bom, cada um tem a sua metodologia. Desde que exista o sistema de custeio e esse custeio seja um sistema aceito pela Receita Federal, como o custeio por absorção, todos, toda forma de rateio é aceito, tá? Sem nenhum problema. Antes dos exercícios, alguma dúvida, alguma pergunta? Nada? Tudo tranquilo? Tudo certo. Tudo tranquilo. Esse ego nunca deixou na mão, né? Sempre disse que está certo e que está tranquilo. Bom, pessoal, nós temos aí, tá? Quatro exercícios. Como eu disse, são os mesmos quatro exercícios que a gente fez lá no sistema de custeio variável. claro que não vai ser o mesmo resultado, porque a gente está com uma nova metodologia agora, que é a pura absorção. Então, vocês vão ter que fazer o que a gente fez no exemplo, o cálculo matemático do custo unitário e do resultado, e se tiver mais que um produto, o resultado individual e o resultado total de todos os produtos. e, claro, os lançamentos contábeis. Então, tal qual o sistema anterior, esses exercícios são para vocês treinarem, fazerem, porque semana que vem a gente vai ter mais uma atividade, atividade prática, né? Conversando sobre esse método de custeio. Claro que antes de eu liberar a atividade prática, semana que vem, a gente vai fazer a comparação entre os dois sistemas e fazer um exercício entre os dois, tá? Mas a gente também já vai liberar atividade prática para vocês, tá? Então, eu vou ficar disponível aqui para tirar alguma dúvida de vocês, a gente vai encerrar a videoaula, se ninguém tem mais alguma coisa a perguntar, faça os exercícios, qualquer dúvida, se acharem, não acharem, não estiverem entendendo a minha pergunta, eu quero postar esses resultados ali por quarta-feira, tá? dessas questões e já preparando ali para segunda-feira que vem, né? Mais assuntos em relação a custeio por absorção e uma nova atividade prática também valendo 15% do grau A. Para quem entrou depois aí, quando eu avisei, eu também quero finalizar agora a correção dessa atividade prática finalizada semana passada e já divulgar as notas aí de vocês daquela atividade e também uma visão geral das notas de vocês por enquanto na disciplina. Dúvidas, perguntas, né? Alguma outra situação aí que estejam com dúvidas? tudo certo, Tiolo. Tudo certo, Gilberto. Beleza. novas. Quem chegou depois da aula ou no final aqui da aula, tá? Assim que a Letícia me enviar o vídeo, eu vou disponibilizar lá. Verifique essa situação aí, reveja o vídeo, tá? Se tiver alguma dúvida ou então me mande mensagem, tá? Mas procure fazer os exercícios, vamos aproveitar o horário da aula agora, até as 22, e a gente ficar conversando aqui ou trocando a mensagem no WhatsApp, no caso, não aqui no vídeo, mas no WhatsApp, se alguma dúvida aparecer, tá? Mas também, se passadas 22 e vocês estiverem com dúvidas, pode perguntar em qualquer horário, né? Às vezes eu respondo na hora, às vezes não, mas tudo será respondido para vocês. Certo? Nada mais tendo? Gravou tudo, Letícia? Certo, professor. Beleza, acho que a Letícia gravou, tá? Então, pessoal, boa noite a todos, mãos à obra agora para o cálculo do sistema por absorção. Qualquer dúvida, estarei aqui, né? Não sou a Shakira, mas estou aqui, certo? Boa noite a todos. Boa noite, professor. Heitor. Heitor.